À medida dos saduceus, surtiu algum efeito? Não, né? Não surtiu. Eles interromperam o sermão, mas o principal já tinha sido anunciado. Tarde demais. Quando eles interromperam o sermão, Pedro já tinha falado do pecado, já tinha falado do envio de Jesus, da morte dele, da ressurreição, do arrependimento de pecados, da esperança messiânica, já tinha anunciado tudo. Então, quando eles chegaram e prenderam aqueles homens, já era tarde demais. A prisão deles não surtiu efeito nenhum. Pelo contrário, os homens foram para casa com aquele pensamento na cabeça e houve, então, um acréscimo ali de tantas pessoas, de cerca de duas mil pessoas, porque agora chegou a cinco mil homens. Então, o que é que tem mais força? O que é que tem mais força? O sermão ou os soldados do templo aqui nessa história? O sermão. O que tem mais força é o sermão. A guarda do templo não conseguiu impedir os efeitos disso. Vieram lá, tentaram interromper tudo, dispersar, certamente, a multidão, para evitar a acusação de um complô ali, de um levante ali. Tentaram fazer isso, mas o sermão foi muito mais forte. Então, o que é que nós temos que fazer diante de uma sociedade que é hostil ao Evangelho, diante de uma realidade que é hostil à verdade? Qual é o nosso papel? É discutir e brigar? Qual é o nosso papel? É falar o que Pedro falou. É isso. Então, diante do mundo ao nosso redor, o nosso papel é esse. É falar assim, olha, eu não entendo dessas coisas, eu não prego uma mensagem revolucionária, nem por isso ou por aquilo, eu tenho minhas preferências, mas não é o que move a minha vida. Não é o centro da minha vida. Claro que eu tenho preferências, é lógico, todo mundo tem. Todo mundo vai ter preferência política, todo mundo vai ter. Isso não tem como evitar. Você vai gostar do Palmeiras ou do Corinthians, não tem jeito. Não tem como. Você vai olhar para um grupo e falar assim, olha, eu prefiro as propostas disso aqui, ou eu acho errado as propostas disso aqui. Olha, isso aqui se encaixa mais com a Bíblia. Isso aqui se encaixa, isso aqui está longe demais da Bíblia, eu não posso abraçar isso. Então, essas coisas eu vou fazer sempre, e nós temos que fazer, não tem jeito. até quando avalio um filme. Eu vou assistir um filme, eu vou avaliar, olha, esse filme aqui, ele está muito, está apelando demais para coisas que a Bíblia abomina. Eu não vou assistir esse filme. Esse outro filme aqui, também tem coisas erradas, mas não é tanto quanto o outro. Esse aqui eu vou até assistir. Se eu tiver que escolher um, eu vou escolher esse, e não aquele. Então, preferências em relação às coisas do mundo, as coisas que estão aí fora, que não são cristãs, ou que, enfim, são seculares, como nós costumamos dizer, essas preferências sempre vão existir. E eu tenho que ser sábio, para avaliar aquilo que se aproxima, mais ou menos, da palavra de Deus. Muitas vezes, eu vou ter que dizer não para todos os filmes. Aliás, está chegando uma hora, está chegando um tempo, em que eu vou ter que cancelar a Netflix. não tem mais nada. Vai chegando uma hora que você fala, não tem condições, não tem mais nada. Então, chuta tudo no lixo, paciência, fazer o quê? Mas, essas preferências, elas são coisas secundárias. Não são a razão da nossa vida. Nós não vamos viver como cristãos, defendendo o filme A, o filme B, o time A, o time B, ou o partido A, o partido B. Eu vou avaliar todos. E vou ver o que se aproxima um pouco mais, daquilo que nós queremos. Mas, o centro da nossa mensagem é outro. O centro da nossa mensagem é a mensagem apostólica. E essa mensagem, ela vai mexer com todos os filmes, com todos os times, com todos os partidos. Todos. A nossa mensagem vai mexer com esquerda e direita. A nossa mensagem vai mexer com o filme da Disney e com filmes da Universal. A nossa mensagem vai mexer com corintianos um pouco e com palmeirenses. Muito. Viu, Fernando? Vai. Não tem jeito. Não tem jeito. E essa mensagem diz o quê? O que essa mensagem fala? E que vai mexer com todo mundo? Simples. Essa mensagem diz Vocês são pecadores. Estão longe de Deus. Vocês desprezam o Messias prometido. Vocês viram as costas para o Filho de Deus encarnado. Vocês viram as costas para Ele. Vocês desprezam a graça de Deus manifesta no Evangelho. Vocês zombam do Filho de Deus encarnado e ressurreto. Vocês estão no pecado. E o pecado faz separação entre vocês e Deus que está nos céus. O pecado criou uma barreira entre vocês. Todos vocês pecaram. E estão separados da glória de Deus. E o salário desse pecado é a morte. Vocês não verão a glória de Deus. Vocês morrerão nos seus pecados. Mas Deus enviou o Seu Filho. Se vocês crerem nele, Ele veio aqui. Ele nasceu de uma virgem. Ele é o Deus encarnado. Ele realizou milagres. Realizou a Sua obra. Pregou a verdade. Foi rejeitado pelo Seu povo. Foi crucificado. Foi morto. Ressuscitou dentre os mortos. E quem crer nele, recebe o perdão. Se vocês não crerem, vocês morrerão nos seus pecados e estarão eternamente perdidos. Essa é a nossa mensagem. É isso. O centro da nossa vida é essa mensagem. Nós vamos viver para anunciar essa mensagem. Tudo mais são preferências secundárias. É essa mensagem apostólica que temos que anunciar.